A Madalena aqui ficou conhecida para o mundo, a Copa do Mundo, né? Essa muvuca, cheia de gingo aqui, vieram aqui, pegaram toda mulherada nas nossas costas. E essa aqui é a Vila Madalena, a gente tá indo pro Caribe hoje, e depois a gente vai também pro Espaço Áudio, onde vai ter uma festa bem legal da SPM, uma festa fantasia. Isso é uma série de coisas que a gente vai mostrar pra vocês ao longo do Play & Running. Olha, ficou meio... Ah, não ficou função? Sua função, olha aqui. Tomei função, tem gente aí hoje, pelo jeito, vamos ver. Olha aí, ó. O que que tem aí, Pagrana? Então, olha aí tudo. Agora a gente vai lá pra SPM na Lúcias, certo? Só cuidar da rua aqui, ó, aí, ó. Ixi, fantasia, agora vamo lá. A festa tava bombada e teve uma leve ocorrência, aí a gente perdoa porque era aniversariante, mas simplesmente puxou o cabo do mixer. Parou o som daquela muçã que eu tava segurando a noite inteira pra tocar, mas acontece, falou, acontece, tá vindo pra outro agora. Agora tão pulseirados, ó. Deixa eu pegar os copos aqui, ó. E aí, papinho. E aí, papinho. Fala aí, presentes? Bolão, prazer, bolão. Bolão. Felipe Malics, é nóis. Isso aí, eles fazem essa festa aqui que também é boa pra caralho, ó, Denimus. Assim, hein? Garoto propaganda aqui, ó. Policinho. Tudo hoje, Denimus. A gente tá aqui hoje na Clash, noite DM, já tá explodido o clube. A gente começou ontem e hoje a gente tá aqui, aliás, ontem, né? A GoPro que está aqui, caiu no mix, deu um bom som no meio da balada. Pode dar vergonha que eu passei, mas foi legal. E eu tô aqui do lado com o meu amigo, parceiraço já. Porra, meio papo de tio, mas é verdade, né? Tô vendo ele crescer. Conheci a mãe da Matinê, quando era residente da Easy Team. E tá aí, tá se tornando um dos grandes produtores brasileiros. É o Mark Russo. Já tem track junto, minha com ele. E, meu, tá crescendo demais. E, com certeza, é a nova safra da música eletrônica aqui no Brasil. Primeiro, pra agradecer por ter vindo aqui. Pra mim, é uma satisfação ter você aqui. E, meu, fala aí alguma coisa, né? Deixa ele falar o fono aí também. Conhecendo esse cara aqui, eu tava na Easy Team. Cara, eu era um moleque, 26 anos. Meu, esse cara tocar mudou a minha vida. A partir daquele momento, eu sabia o que eu ia fazer. Esse meio é muito... Ó, o único que tem ritual aqui é o ecológico. Formato da Scal. Ó. Isso aqui é uma noite de EDM, ficando pela presença de todos aí. Isso aqui é uma noite de música eletrônica. E eu tenho conversas, de ouvir esse estilo, até só música eletrônica. Obrigado pela presença de todos. Sou o melhor do Pagani. E vamos aí. E aí 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 Esse foi o primeiro episódio do Play & Running. Até a próxima. Obrigado. Nós E aí 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 E aí